Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um delicioso sacolé de goiaba ótimo para o faça e venda nós vamos utilizar somente a goiaba, água e açúcar fica excelente esse sacolé então pessoal, nós vamos precisar de um liquidificador 800 ml de água e aqui tem 10 goiabas miúda pessoal está no saquinho assim porque eu lavei e coloquei no saquinho açúcar é a gosto vamos bater tudo no liquidificador por alguns minutos ele vai ficar excelente depois que bater por alguns minutos no liquidificador nós vamos pegar pessoal, um saquinho de sacolé eu estou utilizando aqui um 5x24 e vou pegar um funil então eu vou preencher cada saquinho desse com sacolé de goiaba e vou dar um nozinho na ponta pessoal olha o resultado que ficou ficou maravilhoso espero que vocês gostem da receita de hoje e aguardo todos vocês na próxima receitinha ok?